Olá, eu queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu recentemente comigo em uma viagem aos Estados Unidos e que retornando da viagem, eu mudei todos os processos de garantia da nossa empresa. Pois bem, chegando aos Estados Unidos, descemos do aeroporto, a primeira coisa que fomos fazer, compra. Uma coisa básica, quem chega aos Estados Unidos. Chegando lá, eu fui comprar uma câmera de ação, uma GoPro. Já sabia o modelo, já sabia todos os acessórios que eu queria. Era uma câmera que eu desejava para mim, para a minha família. E eu comprei ela, saí, paguei, em uma loja bem interessante, que você tem todos os produtos eletrônicos, e o que não tiver ali, eles encomendam online e entregam no seu hotel no mesmo dia ou no dia seguinte. E não conferi a câmera. Cheguei no hotel, fui fazer o primeiro teste e não funcionava. Coloquei carregar, imaginei que era bateria, não imaginava que uma GoPro não estaria funcionando. E não funcionou, realmente. Colocou a carga e não funcionou. Aí desencanei, falei, amanhã eu volto nessa loja. Eu já estava a alguns quilômetros dessa loja. Aí no hotel, no outro dia, a gente foi num outro shopping, em outra cidade. E eu passando dentro do shopping lá, eu vi uma loja que vendia GoPro. Outra loja, nada a ver com aquela que nós tínhamos comprado, que era uma grande rede, era uma outra loja de celulares. E eu chegando lá, mostrei a câmera que estava comigo na bolsa. E a pessoa pegou, fez alguns testes, pegou, entrou num sisteminha, preenchei um papel simplesmente e me deu uma câmera nova. Eu fiquei surpreso pela facilidade de trocar o produto em uma outra loja que eu não comprei e com outra cidade. Voltando ao Brasil, saiu, voltei, piripilhado. Falei, temos que mudar os processos. Porque o processo de troca de ótica é muito burocrático, muito engessado e demorado. E bem nessa época, nós estávamos com gavetas e gavetas de garantia de lentes, não por erro nosso, mas sim por riscos, por manchas, adaptação da lente, que a indústria nos fornece essa garantia. Mas eram demoradas e burocráticas. Com isso, reformulamos todos os processos. Algumas empresas saíram do nosso portfólio de compra e algumas garantias conseguimos fazer antecipada com acordo com os nossos fornecedores. Hoje, nossas garantias são muito mais rápidas e muito mais eficientes. Tudo isso por um processo que eu tive numa experiência de viagem e consegui trazer para dentro da nossa empresa. Lógico, tem algumas garantias que ainda são demoradas, porque tem algumas empresas que não mudaram o seu processo e os clientes exigem demanda desses produtos. Mas o que nós fazemos é o cliente ficar sabendo como funciona essa garantia. Se você está comprando o produto X, a garantia funciona assim. Se está comprando o produto Y, funciona assim. Ou seja, a opção também é do cliente escolher um produto com uma garantia mais rápida ou uma garantia mais demorada, apesar de serem produtos bons também. Nós estamos ligados às garantias e na assistência com nossos clientes, precisando da nossa Ótica Curitiba, dois endereços em Cascavel, na Rio Grande do Sul 928 e no Calçadão do Brasil, ao lado da Riachuelo. Grande abraço, até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto